Foram anunciadas hoje medidas para combater fraudes no uso de próteses, que são peças ou dispositivos utilizados em cirurgias, por exemplo, para substituir um membro do corpo ou parte dele. O anúncio foi feito pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Saúde, Arthur Quioro. Segundo o ministro da Justiça, as investigações sobre o suposto esquema de corrupção na venda de próteses denunciado pela imprensa serão conduzidas pela Polícia Federal. Além disso, as denúncias vão ser encaminhadas para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, para o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência e para a Receita Federal. O governo federal está declarando guerra a esta máfia que tira dinheiro dos cofres públicos, que tira a saúde das pessoas e lesa o bolso dos brasileiros. Nós estamos declarando guerra com toda a nossa força. Irão responder criminalmente, irão responder administrativamente. E uma vez comprovada a culpabilidade, responderão também eticamente através dos órgãos competentes. Ou seja, pouco importa se são servidores públicos, se não são, se são empresários, se não são, se são médicos, se não são. Então, quem lesa o povo brasileiro da forma com que está sendo lesado, responderá. E é por isso que o governo federal declara guerra a estas máfias e para isso, para combatê-la, nós precisamos do apoio da sociedade. O ministro Arthur Quioro anunciou ainda a criação de um grupo de trabalho formado pelos Ministérios da Saúde, da Justiça e da Fazenda para verificar o uso das próteses na rede pública e na rede privada. O grupo vai avaliar ainda a formação de preços e a recomendação médica para o uso do material. Eu repudio veementemente este tipo de prática, é inaceitável que se possa ter situações que geram tanto prejuízo aos recursos públicos do Sistema Único de Saúde, ao setor privado, a indicações inadequadas aos pacientes. É, de fato, uma situação de enorme gravidade que merece o nosso veemente repúdio e, por conta disso, nós estamos, hoje, nesse momento, solicitando ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, a adoção das providências, ministro, necessárias para que tudo aquilo que precisa ser feito no sentido de identificar responsabilidades e correção desta ordem de problemas que se colocam além da possibilidade de atuação do Ministério da Saúde, possam contar com os órgãos competentes coordenados pelo Ministério da Justiça.